11 horas e 43 minutos em ponto, vamos lá minha gente, a gente vai trazer informações sobre esse caso que aconteceu nesse fim de semana no Cacau Pereira, o casal foi encontrado morto em uma casa no Cacau Pereira e a suspeita é que o crime tenha sido passional, mas a polícia investiga inclusive a possibilidade de uma terceira pessoa, vamos acompanhar agora na tela. Os corpos foram encontrados por volta de 9 da manhã de domingo, segundo a perícia, o corpo de Edith Castro de Assis e do ex-marido dela, Danielson Castro de Carvalho, já estavam em decomposição há 3 dias nesta casa. A polícia trabalha na hipótese de crime passional, Danielson Castro não aceitava o fim do relacionamento, ele matou a ex-companheira por ex-ganadura e depois se enforcou. Familiares não quiseram gravar entrevista, abalados, eles afirmaram que o término do relacionamento foi motivado porque o ex-marido de Edith era usuário de drogas. Ela trabalhava como técnica de enfermagem no município de Cacau Pereira, os amigos ficaram desconfiados que algo teria acontecido por conta do atraso da vítima em seu trabalho. Foi quando eu olhei para o William, eu disse o William, que é realmente o contador, que iria ficar com ela hoje no plantão. Eu disse o William, está muito sério esse negócio, está muito estranho, a gente tem que correr atrás de colher alguma informação. Este outro colega conta que Edith havia falado que era ameaçada pelo ex-companheiro há 3 meses. Eu conversava com ela diariamente, né, sobre a situação do ex dela, que ficava ameaçando ela, ficava ligando, entendeu? Inclusive, na festa que teve em Iranduba, ele mandou uma mensagem para ela dizendo que ele ia armado, até os dentes, né, e ia matar 3. Ele falou isso e ela mostrou a mensagem. A delegacia do município deve investigar o caso. Edith deixou dois filhos de um relacionamento anterior. Agora, imagina, né, o cara mata a mulher, isso é suspeita, porque ele foi encontrado enforcado. A polícia, óbvio, para poder arquivar o processo, porque um processo como esse, infelizmente, é arquivado. Arquiva porque chega a ser a conclusão de quem foi o autor do homicídio e não tem como punir a pessoa, né, porque, afinal de contas, ele se matou em seguida. Quando mata alguém e se mata em seguida, infelizmente, a justiça não tem o que fazer. Porque o cara que deveria ser punido também está morto. Agora, o que a polícia faz, nesses casos aí, é investigar para excluir definitivamente a participação de uma outra pessoa, né, já que ela foi morta por esganadura, a polícia precisa ter certeza de que quem a matou realmente foi o Danielson. Agora, vê o que é a droga, né, segundo informações aí, o povo não inventa, o povo aumenta, mas não inventa. As informações que se tinha é que ela tentou terminar o relacionamento, porque não aguentava mais o dependente químico dentro de casa, o usuário de drogas dentro de casa. E foi o que aconteceu. Ele, nesse afano, nesse desespero, querendo ficar louco, ensandrecido por causa da droga, acabou matando e cometendo suicídio. É o ápice da loucura, é o ápice da loucura, é o ápice da doença. Porque usar droga é doença, dependência química é doença. E, infelizmente, nesse caso aí, foi uma tragédia que deixou dois filhos sem mãe, dois filhos desamparados sem a mãe e o caboclo se matou, acabou com a própria vida. E aí, deixa toda uma cidade estarecida e chocada. E ainda a família da Edith também nesse estado, só com lágrimas e muito choque, porque foi uma notícia triste. Quem encontrou os corpos foi o irmão dela, que foi todo mundo lá para tentar saber o que estava acontecendo, arrombou e acabou encontrando a Edith jogada no corredor. E o marido, o Danielson, o ex-marido, enforcado no quarto. Enfim, a polícia vai investigar para excluir a possibilidade de realmente a existência de uma terceira pessoa, mas a vida dos dois se acabou e a probabilidade de ter sido por causa das drogas é enorme. A polícia vai confirmar a situação, mas ele, supostamente, era dependente químico, era usuário de drogas. E por causa dessa loucura que a droga tira a consciência, a sensatez da pessoa, acabou matando a ex-mulher e se matando em seguida. É uma pena. Vamos lá, minha gente, ainda tem mais notícias do distrito de Cacau-Pireira. O homem estava desaparecido há três dias. Infelizmente, ele foi encontrado morto. Ele estava em uma cova. O corpo de Fredson Ferreira da Silva estava em uma cova nas proximidades do lago do Janauari. De acordo com a polícia militar do município, a vítima apresentava várias perfurações de faca no corpo e no pescoço. Ele ainda estava enrolado aí no lençol, como você pode acompanhar aí nas imagens. Não se sabe ainda a causa do homicídio, não se chegou a nenhuma autoria até o momento, mas a delegacia de Iranduba vai investigar o caso para saber quem matou o Fredson, por que mataram o Fredson e o que foi que aconteceu com ele. Você que está aí do outro lado, são 11 horas e 48 minutos. Se não acabou, não, a gente vai trazer mais informações do município agora de Manaquiri. O corpo do adolescente Raimundo do Nascimento foi encontrado pelos bombeiros na comunidade do Jutaí, zona rural de Manaquiri. O jovem estava desaparecido desde sábado, quando a canoa que ele estava acabou colidindo com uma embarcação e ele caiu no rio e se afogou. O corpo dele desapareceu na hora e só foi encontrado ontem. Olha só a situação que a gente traz para você, minha gente. Mais uma vez, esse cuidado que se precisa ter no rio, principalmente quem está aí na canoa, as embarcações a motor precisam ter esse cuidado com quem está na canoa também. Não se sabe ainda quais foram as causas desse acidente. O fato é que ele bateu em uma outra embarcação e acabou morrendo. É preciso ter cautela e redobrar os cuidados quando se está navegando pelos nossos rios, para se evitar que tragédias como essas aqui aconteçam. Infelizmente, para o Raimundo acabou-se a vida também. Um jovem acabou morrendo depois de colidir com a sua canoa em uma embarcação. É um problema e precisa ser atentado pela Capitania dos Portos. É preciso ter fiscalização, reiterar essa fiscalização, ficar mais firme nessa fiscalização para se evitar ocorrências como essa. A gente vai dar um break rapidinho no nosso Ronda Policial para atender o telespectador, porque eu já disse para você que quando você liga a gente para tudo para te atender. Vamos lá, 3307-3951. Alô? Alô? Com quem eu falo? Com o Naldo. Naldo, fala de onde, Naldo? Eu moro no Coroado 2. Qual é o problema aí do Coroado, Naldo? Meu amor é o seguinte, aqui no Coroado, no Escadão, está com mais de três meses que quebrou o esgoto, sabe? O esgoto que desce tudo, quando é imundície de cima. E quando chove, alaga tudo. Qual é a rua? É 5 de junho, Coroado 2. Rua 5 de junho. O presidente do Coroado não resolve nada. Ok. O Naldo traz para a gente, fala com a nossa produção, Naldo. Olha a reclamação do Naldo. O Naldo que mora ali na rua 5 de julho, diz que tem um escadão e que fica escorrendo esgoto por esse escadão. Acho que foi isso que eu entendi, né, diretor? Fala com a nossa produção para saber por que que esse esgoto está caindo por aí, por que que não está indo ali para o local que tem que ir, mesmo para o bueiro. Se tem bueiro, se tem saneamento básico ou se não tem. A gente vai sair lá do Coroado e vai lá para o Novo Israel. Alô? Alô, bom dia. Bom dia, com quem eu falo aí no Novo Israel? Estava falando com o senhor Elianai Brandão. Seu Brandão, tudo bom, seu Brandão? Qual é a denúncia que o senhor traz para a gente? A minha denúncia é a respeito da escola Vinícius de Moraes, que está situada aqui no Nova Canã. A comunidade também aqui faz parte do Novo Israel. As crianças lá do terceiro ano, desde quando começou o ano letivo, em fevereiro, estão sem escola, estão sem professor. Já vai para quatro meses lá, que as crianças do terceiro ano, entre sete e oito anos, estão sem professor. E a gente vai em um descaso total. Eles nunca têm explicação. A única coisa que a gente faz em dizer é que não tem nem perspectiva de quando haverá professor. Seu Brandão, o senhor sabe me dizer se essa escola é uma escola municipal ou uma escola estadual? Municipal. Escola municipal, Cátia Schwerkart. Mais uma escola, gente, a segunda, viu, seu Brandão? É a segunda escola, a primeira foi no Terra Nova 1. A Gracilene veio para a gente aqui e disse que o filho dela também está sem aula. E agora o senhor traz aí, dizendo que os alunos do terceiro ano estão sem aula também, dessa vez lá no Novo Israel. Seu Brandão, muito obrigada. A gente vai manter contato com a Secretaria Municipal de Educação, por meio da Secretaria Municipal de Educação, para saber o que é que está acontecendo. Ela assumiu há pouco tempo a Secretaria Municipal, mas ela já, infelizmente, já está pegando um pepino. Porque pior do que faltar aula um dia ou dois é estar sem aula desde o início do ano letivo. Já são quatro meses. Fevereiro, março, abril, três meses, já está entrando para maio, né? Seu Brandão, fala com a produção aí. Muito obrigada a você que está ligando para o programa da comunidade. É isso mesmo, viu, minha gente? Liga, participa, que a gente para tudo aqui para atender você, porque aqui o mais importante é você ligar e você ser atendido. O resto espera, a gente espera, a produção espera, o Ivan espera, mas a gente, você aí do outro lado, não pode esperar, não. São 11 horas e 52 minutos. Solta a sirene aí, Ricardinho, porque um homem foi morto por PMs na estrada dos franceses depois de assaltar uma farmácia com outros dois bandidos. Olha essa história que a gente vai trazer para você. Põe na tela. Era nove da noite quando dois assaltantes invadiram esta farmácia no Boulevard. Eles levaram dois celulares e 650 reais. Daqui, a dupla e mais outro comparsa seguiram em um carro roubado para este bar, que também funciona como casa de shows na estrada dos franceses. Depois que os policiais localizaram o paradeiro do carro que havia sido roubado, uma campana foi montada aqui em frente ao bar. Quando o trio saiu, os PMs realizaram a abordagem. Houve troca de tiros e um dos bandidos saiu baleado. O assaltante, Erinei de Freitas, há 20 de 18 anos, chegou a ser levado para o SPA do Alvorada, mas morreu. Um dos suspeitos fugiu e ele, Nelson Tavares, está preso por roubo e porte ilegal de arma nessa delegacia. O caso ainda é investigado. Olha essa história, minha gente. Os dois roubam o carro, o Celta branco, roubam o carro, porque normalmente quando roubam o carro assim, eles roubam para fazer outros pequenos assaltos. Vai lá na farmácia, rouba a farmácia, não satisfeita de ter roubado a farmácia, ter roubado o carro, vão curtir. Vão lá para um bar, nos franceses, e vão curtir. Vão usar o dinheiro que foi objeto do furto. Mas a polícia não é besta, né? A polícia já estava no encalço, fez campana, quando os dois apareceram, foi chumbo grosso para tudo quanto é lado, teve tiroteio e um deles, infelizmente, acabou morrendo. Porque não tem outra saída para a criminalidade, ou você se entrega e vai preso ou morre. Ou morre. Eles deveriam ter se entregado, que eles iam presos, respondiam ao processo criminal, né? Um deles está preso, o outro, infelizmente, foi enterrado pela família e a família agora só sofre, só chora. Porque não tem um caminho bom, um final feliz para a bandidagem. Agora, o que me chama a atenção são os dois, para ver como é que é o descaso, para ver como é que é a situação de que não está nem aí, não tem dor na consciência, não tem remorso, não pensa. Sai roubando, agredindo as pessoas, trazendo-se insegurança e perigo para quem está no seu comércio, para quem está trabalhando, porque o pessoal que estava na farmácia estava ali trabalhando. Vai para um bar, curtir, gastar o dinheiro, objeto do roubo, a polícia foi lá, pegou os dois e acabou-se, né? É mais um caso que a gente traz para você de ousadia. Ousadia, infelizmente, tem gente que é ousado. Em vez de ir embora, sei lá, fazer qualquer outra coisa, vai para bar, curtir e gastar o dinheiro do roubo. A polícia pegou, recuperou o carro roubado, um vai responder processo judicial e o outro, infelizmente, está morto e enterrado. Eu digo, infelizmente, porque bandido não tem que morrer. Quem está cometendo crime, não tem que morrer. Bandido bom não é bandido morto, reitero. Bandido bom é bandido preso. Tem que ir preso, tem que responder processo criminal, tem que tentar pagar o que deve para a sociedade e sair de boa e ir para a sociedade de bem. Trabalhando, mesmo que pagainha pouco, mas trabalhando. 11h55, tem mais onda policial no programa da comunidade? Olha o que a gente traz para você agora. O corpo de Joel Carlos Santana foi encontrado na manhã de hoje, na rua Passos de Miranda, no São Francisco, zona sul da cidade, perto da casa dele. Gente, está aqui, olha. O Joel provavelmente se envolveu numa briga, infelizmente se envolveu numa briga, foi para casa e o cara que brigou com ele, não satisfeito, foi lá e deu uma facada no pescoço do Joel. A polícia está investigando o caso, mas já tem esse suspeito, que provavelmente essa pessoa que ele teve contato na sexta-feira, no sábado, no fim de semana, ele teve esse desentendimento e infelizmente parece que o Joel acabou morto depois de ter se envolvido numa briga num bar. Minha gente, eu acho assim, se você não tem controle da bebida, se você fica valente demais, se você não sabe mais o que faz e depois esquece o que está fazendo, aí briga, ofende, arruma confusão, depois vai ter o retorno, a volta do anzol. Vai ter a volta do anzol. Ninguém merece morrer. Mas para se evitar esse tipo de fim, infelizmente, a gente não tem como evitar a morte. Quem dera se pudesse, né? Mas algumas situações que colocam a nossa vida em risco, a gente tem como evitar. E infelizmente uma dessas aí é não andar assim, bebendo demais em bar e brigando com todo mundo. A exemplo que a gente trouxe com a Larissa, que acabou sendo morta pela travesti Bruna, depois de uma briga de bar também. Então a gente já traz aí dois casos aí, pelo menos duas semanas, de gente que brigou em bar e acabou morto. Então tome cuidado, vai beber, ou então leva para casa, sei lá, faz alguma coisa, mas não se acaba desse jeito na cachaça, arrumando confusão na rua, para daqui a pouco, infelizmente, acabar morta e a família só chorar o que sobrou do corpo aí. 11 horas e 57 minutos, você que está aí do outro lado, liga para a gente, participa 3307-3951-3307-3952. A gente vai voltar agora para o município, para o interior, vão para Iranduba de novo e a gente vai trazer a informação para você do Osmar Castilho. O Osmar Castilho foi espancado por populares e preso na tarde de ontem. Olha a situação. O Osmar tinha 100 reais no bolso. Em vez do Osmar ir fazer rancho e ir comprar comida para ele, ou para a família, ou para quem quer que seja, o Osmar queria pegar uma criança de 12 anos e manter com ela aí atos libidinosos, querer estuprar a criança, né? Porque não existe diferença de ato libidinoso ou sexo para a criança. Tudo é estupro. E aí o Osmar pega, vai lá com a criança, a criança na serenidade, o anjo da guarda da criança dizendo, não vai não! A criança diz, não, não quero não! Não quero nada não! Corre do Osmar. O Osmar, louco, ensandecido, corre atrás para pegar a criança. A criança, graças a Deus, gritou, pediu socorro, os populares ouviram e pegaram o Osmar. Infelizmente, o Osmar aí levou uma peia, uma sova, apanhou na cara, porque a gente mostra para você aí as imagens do rosto dele, bem sanguentado, apanhou na cara, está bem, tá minha gente? Não corre risco de morte não, né? Ainda bem, eu digo ainda bem, porque ele tem que ser preso e pagar o que deve, nada de morrer não, para não acabar nada assim não, a vida dele não, viu? Mas está aí o Osmar, foi pego pela população por tentativa de estupro e está preso na delegacia de Iranduba. O Osmar vai responder por crime, por causa de 100 reais e porque ele não consegue segurar a libido dele, né? O Osmar, está aí. Foi querer dar uma de tarado com a criança, a população pegou, bateu e agora ele vai responder processo criminal. 11 horas e 59 minutos, hoje o nosso plantão aqui foi só do interior. A gente já trouxe informações do distrito do Cacau Pereira, já trouxemos informações de Manaquiri para você e daqui a pouquinho ainda, nesta edição do programa da Comunidade, depois do intervalo, a gente vai trazer informações de parentes. Eu acho, diretor, que isso foi droga, porque nenhum filho bate na mãe assim, com a consciência assim, em sua sã consciência não. Tadeu de Souza vai trazer para a gente as informações de um jovem, de um menor de idade, que bateu na mãe. Só pode ser droga. É já, já, depois do intervalo. Tadeu de Souza vai trazer para a gente Legenda Adriana Zanotto